E como é que é essa relação do Brasil hoje com a ciência? Porque eu vi que não faz muito tempo, por conta da pandemia e tudo mais, a gente teve um corte no orçamento da ciência. Eu até entendo que estava precisando de dinheiro em outro lugar e tudo mais, mas qual é o efeito prático disso na ciência no Brasil? Teve um efeito ruim e um efeito bom, como tudo na vida, mas deixa eu explicar isso aí. Quando eu cheguei no Ministério, lá em final de 2018, para a transição, eu fiquei assustado com a questão de orçamento. Primeiro porque o orçamento vinha sendo diminuído desde 2013, ele já estava baixo, eu tenho 28 unidades vinculadas, na época eu tinha 30, lembra que tinha comunicações também, e eu olhei e falei assim, não dá. Tipo assim, como é que eu vou colocar recursos para todas essas unidades, você tem que pagar custeio, você tem que pagar luz, água, uma série de coisas. Estou falando do discricionário, fora o obrigatório, que é o pagamento de pessoal e tudo isso que já é reservado. Pô, vai ser difícil fazer isso aqui. Eu vou priorizar duas coisas. Eu vou priorizar as bolsas do CNPq, eu já explico por que eu tomei essa decisão lá atrás, e vou priorizar o orçamento das unidades de pesquisas. Tem 16 delas que dependem do orçamento direto, tem que ficar embaixo da asa ali, porque o orçamento já está muito baixo. Então, eu vou priorizar essas duas coisas. Mas a surpresa que eu tive naquela época, que o orçamento que tinha sido votado e aprovado em 2018 para 2019, que é o ano anterior, tinha um déficit de R$ 330 milhões para bolsas do CNPq. Basicamente, eu tinha orçamento para chegar só em agosto de 2019, pagando as bolsas e depois não tinha mais orçamento. Ou seja, já começo atrasado na corrida aqui. Deixa eu resolver primeiro isso. Para resolver isso aí, o que a gente fez? O pessoal começou assim, corta as bolsas. Dá para saber de onde vem esse déficit? Dá, dá. Esse déficit veio R$ 250 milhões, porque ele não foi aprovado. Você pede R$ 1 bilhão. As bolsas do CNPq ficam em torno de R$ 1,1 bilhão, R$ 1,5 bilhão e R$ 50 milhões. Então, isso é faixa. E o orçamento que foi aprovado, logicamente, a gente sempre pede isso aí, mas o orçamento que foi aprovado, faltava R$ 250 milhões. Foi aprovado R$ 750 milhões. Além disso, o pagamento de dezembro, que deveria ser pago em dezembro, não foi pago. Então, veio também mais uma conta ali de mais R$ 80 milhões. Então, deu um déficit total de R$ 330 milhões. Aí, a primeira ideia do pessoal fala assim, corta as bolsas. Eu não vou cortar. Eu falei, não vou cortar as bolsas. Parece uma péssima ideia isso daí. Por que é uma péssima ideia? Porque as bolsas do CNPq são bolsas de pesquisas e, basicamente, é o salário do pesquisador. Exato. Entendeu? Então, quando você corta uma bolsa, você está cortando o salário de uma pessoa que está trabalhando 24 horas, sete dias por semana, para resolver problemas importantes para o país. Eu falei, eu não vou cortar a bolsa. O pessoal, você é doido? Eu falei, não, eu não vou cortar isso aqui. E aí, foi uma briga. Acho que quem acompanhou lá, foi aquela briga danada com a economia. Até... E é normal. O pessoal fala que eu brigo muito com o Guedes, mas não, é porque foi normal. Eu tenho que defender a ciência, ele defende o orçamento. Cada um defende a sua, não é? Faz parte, não é? Aí, quando chegou em agosto, eu não tinha ido o recurso para o restante do ano. Aí, eu consegui, peguei 82 milhões da área de fomento do CNPq, que é para eventos, essas coisas, tirei emergencialmente de lá, coloquei para as bolsas para pagar setembro, ou seja, estava realmente nos 47 segundos do tempo e apostando que ia conseguir ainda. E aí, finalmente, saiu um orçamento extra e eu consegui pagar todas as bolsas em 2019 sem atrasar nenhum dia e todas elas, sem cortar nenhum. 2020 já veio normal, 2021 veio normal, mas o orçamento veio caindo. E explicado, é explicável, como você falou, por causa da pandemia, foram mais de 600 bilhões aplicados no setor social, o que era extremamente necessário. Tinha gente morrendo de fome, sem emprego, sem lugar, então precisava daquilo. Agora, a coisa boa, essa é a parte ruim, deixa eu falar a parte boa, toda necessidade, você acaba utilizando, gestão é isso aí mesmo, você tem que achar maneiras, então você trabalha com orçamento, com pessoas, então toda essa necessidade fez com que nós tivéssemos meios alternativos desenvolvidos por necessidade. Então, quando eu notei o problema de orçamento no início, eu criei uma secretaria focada em buscar estruturas financeiras para conseguir orçamento externo, que não fosse só da União, antigamente o Ministério era dependente completamente da União, hoje em dia a gente tem ferramentas que eu posso trazer, eu não, os projetos podem trazer recursos de setor privado, fundos, etc. Além disso, foi uma luta enorme, juntou a comunidade científica com o Ministério, o setor produtivo, o Congresso, o próprio presidente entrou no final da briga lá para poder ajudar, para a gente conseguir a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, aí a gente criou um marco na história da ciência, foi o ano passado, liberado pela lei 177, e isso significa um orçamento de em torno de 9 bilhões de reais, não são extras, porque ele tem uma outra governança, não é o orçamento do Ministério, é outra governança, tem três níveis de governança para definir quais projetos vão ser apoiados, mas significa o orçamento para a ciência, tecnologia e inovação. Então, hoje eu posso dizer que a carta de orçamento está equacionada dentro do Ministério, embora, deixa eu falar aqui com um disclaimer, o orçamento pode ser, pode não, deve ser melhorado, o orçamento do Ministério. Então, tem três fontes, o orçamento que vem na disputa com os outros ministérios, esse pode e deve ser melhorado, eu tenho o orçamento que vem do setor privado, hoje tem instituições minhas, tipo o Instituto Nacional do Semiárido, lá em Campina Grande, que ele já consegue arrecadar três vezes o seu orçamento, vamos supor, o orçamento é de 5 milhões, ele já arrecada 15 milhões nos projetos bem feitos do setor privado e outros setores, isso a gente está se aproximando do que é a Coreia do Sul e etc. Coreia do Sul é 78% privado, 22% público. E o FNDCT. Então, o fato de ter esses três orçamentos, nos permite agora investir em coisas como um laboratório de nível de biossegurança 4 para o país. A gente não tem, né? Não tem nenhuma América Latina. Com ela, com a Esther aqui, ela falou, né? Nenhuma América Latina, isso é um negócio extremamente importante. A gente aprendeu muito durante a pandemia, eu tenho um grupo de cientistas chamado Rede Vírus MCTI, que foi montado, essa rede, um mês antes de começar a pandemia, dia 10 de fevereiro, eles já estavam lá no Ministério, na primeira reunião, dia 11 de março foi declarada a pandemia. Eles que nos deram todas as diretrizes, todas as estratégias para o Ministério seguir. E foi muito bom, porque eu fico tranquilo, porque eles são os especialistas em viroses emergentes. Médicos, cientistas, pesquisadores. E aí, tudo o que eles falaram, que a gente fez, deu certo. Legal. Então, esse pessoal nos deu uma série de diretrizes, entre elas, a necessidade da ampliação da infraestrutura de pesquisa no Brasil, de forma que a gente fique mais preparado para as próximas pandemias. E hoje eu posso falar com tranquilidade que o Brasil, e vai ter outra pandemia, é bom o pessoal ficar ciente disso. A Stéia teve aqui, três semanas atrás, falou a mesma coisa. A gente vai estar muito mais preparado, com estrutura melhor, com mais pesquisadores, com mais recursos, com capacidade de fazer vacina completamente nacional, 100% nacional, com tecnologia nacional, com laboratório NB4, colado no Sirius, o acelerador de partículas, que é uma estrutura única no planeta Terra, entendeu? Que os pesquisadores podem estudar vírus, tipo ebola, e ver o vírus em ação com a célula a nível molecular. E aquilo ele consegue desenvolver remédio mais rápido, vacina mais rápido. Então, tem um monte de interesse internacional já sobre isso aí, com um monte de outras coisas que protegem o nosso país. Pô, é legal pra caramba. Então, assim, então a gente está, do ponto de vista de desenvolver ciência, desenvolver tecnologia, pelo menos pelo que você está falando aí, relacionado à medicina, e a, sei lá, pandemias, e vírus, e coisas do tipo, aí a gente está em um caminho interessante, mas é engraçado, porque eu não tinha escutado nada disso antes. Para mim, isso é tudo novidade. É, por isso que é importante a gente poder participar, aliás, eu agradeço novamente, poder participar aqui, e passar as informações para as pessoas. Inclusive, se me permitir, se o pessoal puder colocar aí o site do Ministério, gov.br barra MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, ele tem muita informação lá, mas o pessoal não vê, não aparece na imprensa, infelizmente, essas coisas. E a gente tem muita coisa, tem o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, que é esse centro que fica lá em Minas Gerais, que vai permitir o Brasil construir, construir realmente a tecnologia de vários tipos de vacina, daqui a pouco eu explico sobre essa questão de vacina, que é importantíssimo isso. Nós temos, por exemplo, o Centro de Tecnologia para Energias Renováveis, sendo construído nesse momento, lá em Campina Grande também, no INSA. Hoje, o Brasil também tem um centro de tecnologias para medicamentos sendo construído, sendo desenvolvido aqui em Botucatu. Nós temos o NP4, nós temos o Instituto Nacional do Mar, coisa que não tinha há muito tempo. O que é isso? Desculpa. Isso é o seguinte, nós temos esforços isolados de universidades, etc., com navios de pesquisas para oceano, mas nunca teve um instituto para pesquisa oceânica no Brasil, por incrível que pareça. Olha o tamanho do nosso oceano, o litoral todo, nunca teve. E essa era uma aspiração da comunidade científica por mais de 15 anos. Aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei assim, pô, vamos resolver agora. Aliás, o Ministério, a gente está resolvendo problemas de décadas. Vamos resolver, vamos criar esse instituto. Aí, a gente criou uma OES, uma organização social, que é bem mais prático para movimento, para poder a operação, que vai juntar todos esses esforços, também junto com a Marinha do Brasil, para pesquisa de biodiversidade nos oceanos, para melhoria de capacidade de produção sustentável nos oceanos e resolver. Essa é uma questão que, para mim, é muito cara, muito preciosa. Eu fico indignado, por exemplo, com o que o pessoal fala assim, tem um emissário que joga lixo para dentro. O oceano não é lata de lixo. A gente tem que ter uma maneira de acabar com essas coisas e uma maneira de limpar os oceanos, por exemplo, de microplásticos. Microplásticos. Eu falo, pô, o que é isso? Eu, como o nome diz, são microplásticos mesmo. E esse negócio, ele contamina a vida marinha, contamina os peixes, a gente vai lá, come os peixes, contaminam o ser humano também e muitas outras coisas. Aí a pessoa fala, não adianta só limpar, a gente tem que cortar a fonte. E a fonte está na casa da gente. Aliás, é uma pergunta que eu faço, em geral, pessoal. Onde está essa fonte? Onde estaria, na nossa casa, a fonte de microplásticos? Na cozinha? No banheiro? Onde você acha que está? Eu acho que está na cozinha. Na cozinha. Cozinha também, não parece. Mas não. Está na máquina de lavar roupa. Ué? É, porque a pessoa lava a roupa, roupas com nylon, essas coisas todas, e ela solta esses microplásticos. Microplásticos, muitos passam e outros são filtrados, ficam no filtro da máquina. Aí o que a pessoa faz? Vai lá no tanque, lava o filtro. Vai embora, né? Tudo isso aí, somado à quantidade, além de outras fontes industriais, etc., vão para o mar. E aí viram esse problemaço de microplásticos. Então, eu coloquei como um dos objetivos, uma das metas desse instituto é trabalhar internacionalmente. A gente fez até um acordo com a Agência Internacional de Energia Nuclear, que eles também estão preocupados com isso, e outros países, para a gente trabalhar junto, achar soluções para isso, limpar o planeta, os nossos oceanos de microplásticos. Isso é só um exemplo de coisa. Quer ver? Só em termos de data. 36 anos para resolver o problema dos quilombolas lá em Alcântara, que foram tirados da área onde está hoje o centro, foram colocados em agrovilas, embora eles eram pescadores, não eram agricultores, então tem que também aprender a plantar, mas foram colocados em agrovilas. Eles foram para lá numa boa? Na época, sim, sim, sem problema nenhum. É só que 36 anos eles não tiveram nem posse e nem posse coletiva de terra. Entendeu? Então, imagina a insegurança de você morar assim, e ainda com ameaça toda hora, o pessoal ficar ameaçando como se estivesse para tirar de lá. Aí eu cheguei lá, eu fui o primeiro ministro que foi conversar com os quilombolas lá direto. Eu gosto deles lá, tem o professor Remés, o professor Luiz e muitos outros, e acabaram ficando meus amigos. Ele falou assim, pô, vamos resolver esse negócio. É a Força Aérea Brasileira, da qual também faço parte, o comando aeronáutico agora, decidiu fazer, conseguir as terras e fazer a doação com titulação de terra para eles. Então, hoje não tem posse, não tem posse coletiva, tem titulação de terra individual. 36 anos, problema resolvido. 20 anos para ter o Acordo de Salvaguardas Tecnológicos assinado. O que é isso? O que você quer dizer? Isso aí é o seguinte... Isso aí é até bom explicar, porque dá uma confusão danada, né? O pessoal falou, ah, vocês estão vendendo, vocês estão mudando Alcântara, né? Vendendo Alcântara. Estamos mudando Alcântara. Os americanos. Isso aí é o seguinte, a gente quer que o Centro Espacial de Alcântara seja um centro comercial. Para ele ser um centro comercial e lançar foguetes e satélites de quaisquer países, a gente tem que ter alguns acordos que protejam essas tecnologias. Então, 80% desses foguetes e satélites lançados pelos outros países têm algum tipo de componente da indústria americana. Por isso que é importante fazer esse acordo com os Estados Unidos. Depois dos 20%, a gente pode fazer até acordo com outros países que têm componentes também. Mas esse acordo é muito simples, mas demorou 20 anos para ser aprovado no Congresso. Que é o seguinte, o acordo diz assim, os Estados Unidos permitem ou concordam que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer países que tenham componentes americanos desde que o país se comprometa a proteger essa tecnologia para não ser roubada ou copiada. O que a gente faria de qualquer forma, dicas de passagem. Só isso. Ou seja, não está vendendo para o americano nada, não é o americano que vai controlar a base, quem controla é a força aérea junto com a Agência Espacial Brasileira. A gente só garante que a tecnologia deles não vai ser duplicada sem a permissão deles. É, e não vai ser copiado. Vai abrir um satélite e depois aparece um outro. Então, você vê, era muito simples, demorou 20 anos. A gente conseguiu fazer logo nos primeiros 6 meses dessa gestão. Porque por isso não vai ser o arrabalagem, ou o arrabalagem, vai vir o dinheiro. Obrigado.